A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está? O que você está? Como é que é? Na parceria com o Buda Smoke, o Margo come, ai! Estava esperando o quê? Acabo de acordar agora. Estava num dos, aí depois de uma manhã de sexo com a minha bebe. Estava num dos beats aí. Há certas séries que eu estou a fazer agora que eu não posso explicar. Não tem sentido, não tira sentido. Só se for depois. Beatmeca, teclado, mouse, monitor, PC, amplificador, um mix aqui para dar mais ênfase, né? Eu sou Beatmeca, sou produtor, sou membro de um grupamento com o nome Compendio Negro e faço alguns beats. É, dessa forma que eu me expresso. Quando estou triste, estou feliz, alguns beats aí rolam. Eu sinto os gás, o exame concreto é desses aqui. Escolhas erradas. O que você fez? Um dos beats que eu produzia aqui agora. Fica aí! Fica aí! Depois de ter visto uma certa cena que eu apanhei na lua. Uma confusão do pessoal aí. Apanhei um filme aí. Vi uma coisa aqui. Relacionei. Relacionei com aquilo que eu estou a viver. Para apanhar. Apanhei. E o beat saiu. É assim. Está a ver? Isso faz parte daquilo que nós somos. Daquilo que eu gosto de fazer. Meus tempos livres. Resumem-se em videogame. Filmes. Leitura. E muito mais beats instrumentais. São zenas com mais fácil isso aqui. Ah. 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 É o bass que caracteriza os meus beats. Os meus beats são as vozes. Sentimos mais do que é o bass. O bass mexe. O bass toca. E o que é? O que é? Agora vamos lá a piora. Como é que é? Também. Can't have a seat. Rap foi uma forma que os bravos negros fizeram para mostrar as suas preocupações. Mas que isso foi feito tipo molevolta. Só que as pessoas interpretam ainda agora o rap competendo isso aí. E dizem que rap é algo feito tudo no início. Esse tipo de sério. Pessoas que estão tendo a hora a drogar-se. Rap não é nada disso. Rap também aumenta bem a intervenção social. É mensagem. Rap é educação. Rap é escola. O que está a acontecer para mim. No meu ponto de vista. É que está se a carnavalizar o Ibope. Parece que o Ibope deve ficar um carnaval. E que as pessoas vão apresentando mensagens obscenas. Fugindo um bocado daquilo que é o Ibope dos primordiais. O Ibope como revolução. O Ibope como emancipação das massas. É como uma forma de vamos lá. De trazer uma consciência crítica de alguma coisa. É. 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 Isso é Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Big Shot, Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Cano loucoais, Ritmar de Poesia Manicomio, Ritmar de Poesia Vamos, vamos falar de voodoo Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Aqui é o Bruno, aqui é o Danse Danse vem da dança, Ligia Há 18 anos, pois Dan e Zach Newton Pagou de eu, nos meus tempos livres Gosto mais de me talentando aqui com meus bragas Seguinte, Saires Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Ritmar de Poesia Nós tentamos trazer uma coisa diferente na nossa zona Sabendo que a nossa zona é uma zona violenta Apoio é a esquina, como eu falava Estou de diversão, né? Ok Então nós tentávamos fazer isso Para ver se incentivamos outros jovens Nossos bragas, entre aspas Para que eles saibam que além de fazer isso Que muitos jovens agora fazem Que é drogar-se, fumar Essas cenas de qualquer maneira, né? Nós estamos a tentar demonstrar que Além disso, podem fazer Podem ter uma ocupação diferente Que é a dança Nós usamos isso como uma ocupação, né? Como uma coisa que vem de espírito mesmo Então nós incentivamos marinhos jovens Na nossa zona Música Esse grupo também já passou muitas dificuldades, esse grupo já teve falta de espaço para ensaio. Ninguém pode acreditar, como a dizer, que nós já estamos na rua. Na rua, a gente sabe, na rua, as pessoas passaram, pararam, veram daqueles minutos, será que estão malucos, o jogo que está acontecendo com eles, mas não. Isso é muito, né? Pois, o tempo foi passado, eles viram, o que os minutos estavam a fazer, era realmente chegar até esse patamar. Já tivemos shows, Manning Nice correram, já tivemos shows péssimos, já tivemos desgraça, nós passamos muita coisa, ó, para chegar até aqui. É, assim, chegou um tempo até que o grupo mesmo se desfez, totalmente, né? Não, totalmente, né? É, acho que a gente ficou desfez, assim, o que estava com outro aqui, o outro, acho que, os meus, não está cá, o que está com a área, ali. Foi uma cena assim, né? Tivemos uma briga ali mesmo, nesse ano, versários, nesse ano, aí, pá, o grupo se desfez, ficávamos um tempo, assim, assim, atuaram. Só que, pá, é isso, né? É como os jovens agora, ó. Dizem que, pá, não pode se dançar no ritmo, sabe, cá, a hipótese, não concordo muito. Se eles notaram, é porque não queiram experimentar, e nunca experimentaram. Pra, 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 pra saber se uma coisa encaixa, nota, tem que experimentar. Sem experimentar, nunca pode dizer que isso é impossível, tudo é possível. O instrumentário que eu fiz de alguns grupos, pro que eles são dançaram, não que o próprio gasta cantar. A ideia de terminar não está na nossa mente, esse não é o objetivo, esse não é o nosso plano. Nosso plano é, cada ano que passa, tentar mostrar coisas diferentes, jogamos assim sempre em desenvolvimento. Agora, os objetivos de parar, não. Música E mesmo assim que a Malta viu, eu estive aqui em Maputo, desempregado, trabalhando, comunicando, intervindo socialmente. Para trazer uma realidade, para trazer um ponto de vista. É um positive vibe, positive vibe, positive vibration, like rustle firing, things like. Graffiti é uma nova tendência que eu conheci em 2006. Me afirmei, como um grafiteiro. Comecei a fazer sketches. Mas porque eu já vinha do desenho, cresci com as mínimas condições. E sempre tive, sempre tive, não. Tive até um certo momento, antes do meu pai falecer, o ateliê em casa. Depois, complicações da vida, não tive mais. E agora, não tenho um espaço que eu possa trabalhar à vontade. Coisa de fazer casas arrendadas, um sistema. Então, é um pouco complicado, deixa eu ver. Até que encontre um espaço para acabar com isso, não é? Como é que a gente pode consencializar com o grafismo? Trazer mensagens positivas e, se quiseres, levar a arte urbana para um bom rumo. Desenvolva primeiro bem dentro, tenha certeza dentro que é aquilo que tu realmente queres. E tiras para fora. Em forma de sketches, é uma forma de expressares, de teres certeza do que tu realmente estavas a pensar. Para ver fora, para ver o teu sonho projetado. Funciona assim, é que nem ver o teu sonho projetado. É algo que está dentro de ti, fora de ti. Tu podes ver, tu podes ficar de fora e olhar. Como é que o nome? Meu nome é Merino. Tive a ideia de fazer grafito no meu quarto, para ficar diferente. Ter uma cena diferente. Meu nome é Paul Ben. Para, opa lá, um gás garama de papo. Para esconder a parede aqui. Me chama nem cores. Esse grafito tem nem significado. Quem vê, só vê cores aqui. Mas temos aqui um M. E ao mesmo tempo uma coroa. Eu quero me coroar um dia. Temos também ali uma Cid. Tenho aqui meu apelido. Só que não dá para ver, logo da cama. Atrás do V.C. tem vindo de um velho. Se eu conseguir o meu velho. Tenho ali um só. Tenho escrito o nome da pessoa que fiz meu grafito. E tenho meu nome. Tenho uma pita que veio me sabotar aqui. Escreveu o nome dela. Uma cena de challenge. E o que você acha do grafito? É uma forma de ser. Gás da manhã de vida. Só que muitos gás associam grafito. Como é que é? Gás justi. É uma maneira de expressar. Veja a ver? Só que na pintura. Gosto também grafito. Uma área. Mesmo gás como a Malangatana. Tem um Shot B aqui que me fez o grafito. Uma série desse style. O primeiro mural são vários. O primeiro mural são vários. E os últimos murais são vários. Tenho grafitado sempre. Maputo. Tentando linkar. Tentando manter a marca. Shot B sempre na rua. No fashion. No graffiti. No rap game. Yeah. Como modo de vida. Modo de sobrevivência. E por muitas vezes eu tenho vivido bons momentos por causa desse sentimento. Por isso eu acredito. Vale a pena lutar. Vamos para frente. Essa é a mensagem que temos que transmitir em todas as vertentes que tivemos envolvidos. Seja rap, graffiti, fashion. Yeah. Break dance. Like. If you feel it. If you feel the vibe. Just feel the groove. Groove, nigga. Boom. Put your hands up, nigga. That is a gem for art. And gem for love. Bang it from the state with the black shot beat. That is a gem for art. And gem from love. Bang it from the state with the black shot beat. That is a gem for art. And gem for love. Bang it from the state with the black shot beat. That is a bank for art. That is a gem for art. Yeah. Let's shut up, bitch. And gem for love. Come on. So, co-host it. So, you can't just go. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. And that's that part of hip hop where we have producers, we have producers, we have rap, there's grafit, there's b-boy, there's b-boy and there's a quinto element in the system. A consciência do hip-hop, a fase mais bonita do hip-hop perdido. É por causa do quinto elemento que começaram a escrever muitos livros sobre hip-hop. Era só um livro e falava do quinto elemento. Ele ficou cansado de andar a cantar e tinha que dizer às pessoas que é para existir o quinto elemento, a consciência do hip-hop. Entre aspas, disse a revolução do hip-hop. O DJ Bambata também fez isso. O DJ Grand Flag também fez isso. Então, eu quando cresci, nos meus 7, 8 anos, estava fazendo hip-hop. Eu ouvi grandes músicas, Zeme Cabela, Baruana, K-10, Mabuno. Então, eu estava muito preocupado em fazer essa parte do hip-hop de quinto elemento. E nessa fase, os gays que seguraram hip-hop time eram os gays da banda podre, meu. Banda podre, Ulisses, Ovelha Negra e Olho Vivo. Os gays que revolucionaram. Os gays que faziam 50% das músicas que existiam no hip-hop time. Na altura. Na altura, meu. Porra, bra. Estava a ver três gays em 1990. Em 1990, três gays. Apareciam 50 gays, meu. Os gays fizeram canoas produções, fizeram o mundo da canonga, meu. Hoje, está o caixinho da paz, está contrastado com a Zandana, meu. Fui levantado, fui levantado, até 2007, meu. Em 2007, eu consegui lançar o meu livro sobre Carlos Cardoso. E na biografia, fiz questão de dizer que, epá, eu estou a fazer hip-hop, estou a fazer rap. Estou a ser realista com as pessoas, meu. O quinto elemento, no fundo, para resumir, é aquela outra parte do hip-hop. Em que as pessoas não conseguem ouvir, as pessoas não percebem. Mas o quinto elemento... Não deve morrer que o quinto elemento acabou o hip-hop. Mas tá, mas o quinto elemento é que segura o hip-hop. É sempre bom acompanhar o quão o hip-hop vai ao nível de espetáculos. Vim aqui viver os meus bradas, meu. Viver grupos diferentes, grupos que são emergentes, alguns não. Não deixa de ser hip-hop, meu. É chamar mais people para ver espetáculos, meu. Eu tive que ser os seus seus MCs em casa, meu. Tu não pode ser os seus MCs em casa. Venha curtir o espetáculo e ver os outros. Vamos lá. O quinto elemento, em português, os meus amigos. Me as pessoas têm um volta, o적ê, o direito. Mas, sempre, moro pra parte dos homens. Os bichinhos não sentem o rumo e cada vento eles furem. Os bichinhos não são os domínios, os bichinhos não têm nada. Não são os bichinhos não têm nada. O quinto elemento é que eles têm nada. O fruto elemento é o que os cargas não têm, O fruto elemento é a sua torta. Viver, a sua torta é a sua torta. É a minha direção é que os meus amigos e os meus homens. É a sua brilhão que os meus cargas não têm nada. E cura, cura, cala, vocês não tem também E não fazia, fazia, tira a sua vida E não fazia, 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 fazia a sua vida E a sua vida